Nós vamos passar para a ministração da Palavra e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no verso 5 Eclesiastes, capítulo 11, verso 5 Eu quero compartilhar com vocês hoje Um entendimento que tem sido uma chave importantíssima na minha vida Na verdade, essa mensagem eu diria que está na lista dos clássicos Daqueles princípios bem marcantes da nossa vida que vem sendo dividido ao longo do ministério E de tempos em tempos, eu não sei o que talvez seja o volume de coisas Às vezes a gente leva muitos anos para retomar alguns assuntos Mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração E que essa é a direção de Deus para nós hoje Eclesiastes, capítulo 11, verso 5 Eu vou lendo a Nova Almeida atualizada Assim como você não conhece o caminho do vento Nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida Assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas Será que você pode repetir esse texto comigo? Só para efeito didático e de memorização Diga comigo, assim como você não conhece O caminho do vento Nem sabe como se formam Os ossos no ventre da mulher grávida Assim também não entende As obras de Deus Que faz todas as coisas Bom, esse texto fala de um Deus que age em todas as coisas Mas que tem um padrão no seu agir E a comparação é feita com duas alegorias Primeiro se fala do caminho do vento Depois se fala da formação da criança no ventre da sua mãe Na versão que eu estou usando Nós temos alternadas aqui algumas expressões e verbos Assim como não conhece Depois ele diz não sabe Depois ele diz não entende Na verdade, todas essas traduções Elas são exatamente variações da mesma palavra No hebraico é a palavra yada Ela em essência significa conhecer Mas um dos seus sentidos e aplicações Diz respeito a percepção visual Agora, o elemento da percepção visual É algo que eu quero destacar nesse nível de conhecimento Não apenas como uma possibilidade de tradução Porque seria muito vago para a gente construir essa lógica Mas com a aplicação da própria ilustração Quando ele fala do caminho do vento Ele está falando de algo real Inquestionável Que temos evidências Mas que acontece fora da vista dos olhos Então sabemos o caminho do vento Porque em determinado momento a brisa soprando no rosto Ou a gente vendo as folhas das árvores balançando A gente não só tem evidência Mas sabe até a direção No entanto, as correntes de ar se alternam o tempo todo E a gente não sabe, como diz os antigos Onde é que o vento faz a curva Porque esses caminhos se alternam o tempo todo E são invisíveis aos nossos olhos Ou seja, o exemplo fala de algo real Com evidências Inquestionável Porém invisível aos nossos olhos O segundo exemplo não é diferente Assim como não sabe como se formam os ossos No vento da mulher grávida Está falando do desenvolvimento da criança No vento da sua mãe Esse também é um processo real Inquestionável Temos evidências A barriga da mamãe vai aumentando A cada mês Sabemos que o feto está em desenvolvimento Até que chegue a hora em que esteja maduro Para o nascimento Mas o processo acontece fora da vista dos olhos Agora se o texto falasse de conhecimento Meramente no sentido de informação A gente diria que essa declaração nem atualizada está mais Porque hoje nós temos os conhecimentos aí da biologia Sobre como se dá a calcificação A formação dos ossos Mas o processo está fora da vista dos olhos Ah pastor, mas nós temos ultrassom Ecografia Em cada um Cada uma das duas gravidez da queda Dos nossos dois filhos Nós também pudemos visualizar como estava Em momentos específicos O processo todo Estava fora da vista dos olhos De novo algo real Inquestionável Com evidências Porém invisível aos nossos olhos É depois de usar esses dois exemplos Que ele diz assim também Do mesmo jeito Igualmente Semelhantemente Não sabes Ou não conheces Ou não vês As obras de Deus Que faz todas as coisas A Bíblia sustenta que Deus está agindo em todas as coisas No entanto Esse agir é invisível aos nossos olhos O tema da minha mensagem hoje É o agir invisível de Deus E há razões pelas quais Deus decidiu operar De maneira que eu e você Não consigamos vislumbrar exatamente Às vezes até sabemos o que ele está fazendo Mas não entendemos o como Não entendemos o quando E há razões pelas quais Deus decidiu isso Uma que para mim é bem evidente Inquestionável Diz respeito a fé Abacuque 2.4 Faz uma afirmação Que será repetida Várias vezes no Novo Testamento Um dos fundamentos da nossa doutrina Que o justo viverá da sua fé Todo relacionamento com Deus É baseado em fé E fé o que? De acordo com a própria Bíblia A convicção daquilo que não se vê Então é justo Que o Deus que nos chamou A relacionar com Ele em fé Nos chame a andar na convicção Do que não vemos Ou seja, Ele não precisa mostrar O que está fazendo Para que eu e você Criamos na forma dEle de operar Mas há um segundo motivo E eu não colocaria esses dois Como os únicos Mas esse Há um outro motivo E eu quero colocá-lo aqui Como talvez o tópico principal A ser explorado Eu vou falar muito Dessa questão Não só de confiança Mas daquilo que Deus Quer fazer em nós Mas tem um segundo motivo Antes de definir Qual é o segundo motivo Eu quero já De fato Apresentar aqui O meu primeiro tópico Que o agir de Deus Está além Da nossa compreensão Você pode repetir isso comigo? Digo O agir de Deus Está além da nossa compreensão Isaías 55 Versos 8 e 9 Nos diz que Os caminhos de Deus São mais altos Que os nossos caminhos Os pensamentos de Deus São mais altos Que os nossos Então Deus tem Uma forma de pensar E de se mover Além da nossa capacidade De acompanhar Em 1 Coríntios 2,14 A Bíblia diz que O homem natural A palavra traduzida Natural Psíquico Entrega ao psique Sua mente Não entende As coisas do Espírito E a Bíblia diz Porque para ele São loucura A verdade É que nós Não temos capacidade De acompanhar Deus Seu raciocínio Seus movimentos E não só Já não teríamos Condições de acompanhá-lo Como Deus Não faz questão Nenhuma De ficar explicando As coisas Ou dar satisfação De tudo que ele faz A Bíblia diz Em Deuteronômio 29,29 Que as coisas ocultas Pertencem a Deus Mas as reveladas A nós e nossos filhos Para sempre Isso significa Que nem tudo Está revelado Tem coisas ocultas Também significa Que nem tudo Vai ficar oculto Algumas Deus Decidiu revelar Mas Exatamente O que será revelado E o que permanecerá Em oculto Não depende Da nossa escolha Provérbios 25,2 Diz que a glória Dos reis É esquadrinhar As coisas E essa afirmação Está dentro De um livro Que na sua grande maioria Foi escrito Por Salomão Homem A quem foi atribuído Uma sabedoria Incomparável E que tinha Conhecimento profundo E dissertava Sobre tudo As pessoas vinham De longe Provir sua sabedoria Principalmente na antiguidade O trono O governo de um rei Ele era Muito fortemente Estabelecido Na proporção Do conhecimento Então ele diz A glória dos reis É esquadrinhar É explicar Mas na sequência No mesmo provérbio 25,2 Ele diz Mas a glória de Deus É encobrir as coisas Diferente dos reis Deus não faz questão Nenhuma dizer Gente Eu explico pra vocês Algumas vezes Ele está agindo Justamente de forma oposta Eu faço questão De não explicar E a pergunta Que eu e você Precisamos fazer É que Se Deus tem Uma forma de agir Além da nossa compreensão Ainda que ele Quisesse explicar E detalhar E por mais que a gente Não acompanhe Ele acharia Alguns elementos didáticos Pra nos auxiliar Mas Esses outros textos Sustentam Que ele não faz Questão nenhuma De fazer isso Primeiro Porque nos chama Um lugar de confiança Mas segundo Eu quero te mostrar Um outro motivo Abra sua Bíblia comigo Se for rápido Em endereço Evangelho de Mateus No capítulo 16 Jesus está com seus discípulos Em Cesareia de Filipe E ele pergunta A eles Quem dizem Os homens Ser o filho do homem E eles começam a falar Olha Tem gente dizendo Que o senhor é João Batista Outros que é Elias Jeremias Outro profeta Jesus falou E vocês Quem dizem que eu sou? A Bíblia nos mostra Que Pedro responde Tu és o Cristo O filho do Deus vivo Quando Pedro responde isso O que é que Jesus lhe diz? Verso 17 De Mateus 16 Bem-aventurado é você Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue Que revelaram isso a você Mas meu Pai Que está nos céus Basicamente Pedro Você não tinha essa informação Você foi influenciado Por uma intervenção divina Revelação Você recebeu uma informação Do meu Pai E te levou A uma percepção De algo que você não tem Bem-aventurado é você Palma para você Pedro Porque ele deu aqui Uma bola dentro Mas não demora Para ele dar uma bola fora Se você olha O mesmo texto Quando chega no verso 21 A Bíblia diz Desde esse tempo Jesus começou a mostrar A seus discípulos Que era necessário Que ele fosse para Jerusalém Sofresse muitas coisas Nas mãos dos anciãos Dos principais sacerdotes E dos escribas Fosse morto E no terceiro dia Ressuscitasse O verso 22 diz Então Pedro Chamando-o à parte Começou a repreendê-lo Dizendo que Deus não permita Senhor Isso de modo nenhum Irá acontecer Outras traduções Dizem nunca Senhor Isso nunca te acontecerá Você consegue imaginar Jesus dando sermão Em Pedro? Pedro dando sermão Em Jesus Repreendendo Jesus? Eu fico imaginando A cena como se fosse hoje O que é isso Jesus? Pensamento positivo? Levanta sua cabeça Para com isso E eu fico imaginando A cara de Jesus Com vontade de dizer Sabe de nada Inocente Mas O que ele diz Está no verso 23 Jesus voltando Se disse a Pedro Sai da minha frente Satanás Você é para mim Uma pedra de tropeço Porque não Leva em consideração As coisas de Deus E sim As dos homens Outras traduções Dizem Não pensa Nas coisas de Deus Mas nas dos homens Outro dia alguém falou Pastor Jesus chamou Pedro Satanás Não Jesus reconhece Que de novo Pedro se expôs A uma outra influência Só que agora Ele sintonizou Em outra estação de rádio É outro emissor A primeira revelação Vem de Deus A segunda Vem de uma outra influência E ele está repreendendo A influência Por trás de Pedro Que era maligna Mas ao falar Com a ação de Satanás Por trás de Pedro Jesus usa essa frase Você não pensa Nas coisas de Deus E sim Nas que são Dos homens E aqui que eu quero explorar O segundo motivo Pelo qual O Deus que tem um agir Além da nossa compreensão Escolheu agir assim Porque não é apenas Eu e você Que temos dificuldade De acompanhar seus movimentos A Bíblia está nos mostrando Que a forma de pensar De Satanás É parecida com a nossa Não com a de Deus A Bíblia nos apresenta A figura de Satanás Como anjo caído E na condição de anjo Ele é superior Aos homens A Bíblia diz Que nós somos criados Um pouco menor Do que os anjos Eles tem habilidades Capacidades Poderes Faculdades Que nós não temos E a gente pode dizer Que o processador Comparando Usando a linguagem De computador Vamos dizer assim O processador Da mente de Satanás É bem melhor Do que o nosso Mas o sistema operacional É igual Então a velocidade De processar Pode mudar Mas a forma De funcionar É parecida Ou seja Se nós não acompanhamos Os pensamentos De Deus Evidentemente Que Satanás Ainda que tem Uma mente superior A nós A Bíblia fala Que a sua sabedoria Se corrompeu Não que ele perdeu Paulo diz Nós não ignoramos Suas maquinações Outras traduções De seus ardis Mas Por melhor que seja Sua mente E sabedoria Ele não consegue Acompanhar Os movimentos De Deus E eu quero te mostrar Que uma das razões Pelas quais Deus decidiu agir De forma Oculta Invisível Aos nossos olhos Não é apenas Porque eu e você Perdidos na história Temos que confiar Mas é porque Satanás também Não consegue Entender a forma De Deus agir E Deus decidiu Tirar proveito Disso Olhando para as escrituras A gente consegue Perceber isso Com muita clareza Por exemplo Carta de Paulo Aos Efésios Capítulo 3 Eu vou ler Dos versos 8 a 11 Ele diz A mim O menor De todos os santos Me foi dada Essa graça De pregar Ao gentil O evangelho Das insondáveis Riquezas de Cristo E manifestar A todos Qual é a dispensação Do mistério Que durante Tempos passados Esteve oculto Em Deus Que criou Todas as coisas E isso Para que agora Pela igreja A multiforme Sabedoria de Deus Se torne conhecida Dos principados E das potestades Nas regiões Celestiais Segundo o eterno Propósito Que Deus estabeleceu Em Cristo Jesus Nosso Senhor Então Paulo Está dizendo Que ele recebeu A graça O privilégio De pregar Ao gentil O evangelho Só que ele diz Manifestar a todos A dispensação De um mistério De um segredo Que esteve oculto Escondido Por muito tempo Só foi Revelado Nesse momento Mas no 10 Ele diz Por que que Deus Decidiu revelar Só agora Quando você olha Para o Velho Testamento Gente Ele está cheio De promessas Da vinha de Jesus E do Evangelho Mas todas elas São codificadas Por isso que a Bíblia Diz que a lei Não tem imagem exata Das coisas Sim a sombra Dos bens em douros Deus deixou Todo mundo Sem entender Até a clareza Das suas promessas Até o tempo oportuno Por que? Um dos motivos Está no indicativo De propósito Do verso 10 Para que? Agora Pela igreja A multiforme Sabedoria de Deus Não só a sabedoria Mas multiforme Uma sabedoria Que tem muitas formas Se torne conhecida Dos principados E potestados Uma linguagem Que é usada Para falar dos poderes Das trevas Nas regiões celestiais Traduzindo Quando Deus levanta A igreja Ela é uma surpresa Por que é uma surpresa? Quando você lê As páginas Do Velho Testamento Toda a construção É feita em cima Da promessa De um reino Todo o reino Precisa de pelo menos Dois ingredientes Indispensáveis Um rei E o povo Sob o qual Ele irá reinar Então Deus promete A vindo de um Messias Que seria o rei Mas Isso era uma incógnita Estava oculto Quem seria? Aos poucos Deus vai detalhando Ele faz uma promessa A Abraão Em ti serão benditas Todas as famílias Da terra Então Deus já sinalizou Vem da sua linhagem Daqui a pouco Ele faz uma aliança Com Davi Dizendo Alguém da sua descendência Se sentará No trono Mas ainda que a mensagem Vá ganhando corpo Expressão e detalhes Ela ainda é vaga Agora Quem seria o povo do reino? A mesma linhagem De Abraão Quando a Bíblia diz Em ti serão benditas Todas as famílias Da terra Gálatas 3.8 Diz que Deus Pré-anunciou O evangelho A Abraão Então Satanás concentra Ao longo dos anos Uma resistência A essa linhagem De Abraão Que é a nação De Israel A Bíblia nos mostra No livro de Esté A tentativa Do inimigo De num só dia Destruir Toda aquela linhagem Porque Era a maneira De impedir O estabelecimento Do reino de Deus Agora Enquanto o diabo Está distraído Lutando contra A nação de Israel Ele sequer percebe Que Deus tem Uma outra forma De agir Quando você chega Nos evangelhos Há uma declaração Que tem que chamar A minha e a sua atenção É quando é dito Das pedras Deus pode fazer Surgir filhos De Abraão O que é que a Bíblia Está dizendo? Vocês não tem noção De onde Deus Vai tirar o cumprimento Da promessa Então uma das coisas Que Deus disse a Abraão Sua descendência Será numerosa Como a areia do mar Mas Deus também disse Sua descendência Será numerosa Como as estrelas do céu Basicamente Deus prometeu Uma linhagem Terrena Areia do mar E Deus prometeu Uma linhagem Celestial As estrelas do céu Em Gálatas No capítulo 3 Paulo explica Detalhadamente Quem são os filhos Da fé De Abraão Que isso inclui Os gentios Os não judeus João capítulo 1 Nos diz Nos versos 11 e 12 Jesus veio para o que? A seu Sua linhagem Mas os seus não receberam A Bíblia diz Mas a todos quantos O receberam Deu-lhes o direito De serem feitos Seus filhos Ou seja Quando Deus Traz a igreja Ele está mostrando Aos principados E potestados Sua multiforme Sabedoria Ele está dizendo Jogando na cara Do diabo E os seus súditos Vocês gastaram O tempo Se opondo A um povo E o povo Está estabelecendo O reino É algo que vocês Nem esperavam Então O que eu enxergo Ao longo das escrituras Esse É o segundo Tópico Que eu quero Compartilhar Com você É que Deus Acaba colocando O diabo Para trabalhar Para ele Satanás A serviço De Deus Passou o diabo Empregado Não Ele é um parceiro Não voluntariamente Mas porque Fica no escuro E na ignorância Suas tentativas De se opor A Deus São sábia E soberanamente Usadas por Deus Em benefício De Deus E contra O próprio Reino das trevas Eu lembro Quando era garoto Ainda adolescente De ouvir uma frase Da irmã Valnice Milhomes Que eu nunca mais esqueci Ela diz Assim como nós Amamos ratoeiras Para pegar ratos Deus arma sataneiras Para pegar satanás Ele joga Algumas iscas E ele vem Com tudo Para cima delas Então por exemplo Eu mencionei Essa questão Da igreja Não ser claramente vista Mas quando nós falamos Da própria vinda Do reino Qual era o conceito Do Messias Na cabeça De todo judeu Do antigo testamento O Messias Seria um general De guerra Que estabeleceria Um reino natural Por que todo mundo Pensava isso? Por causa da profecia Do livro de Daniel O sonho De Nabucodonosor No capítulo 2 Diz que ele sonha Com uma grande estátua Essa estátua Era composta De quatro tipos De metais diferentes A cabeça de ouro O peito E os braços de prata O vento de bronze Mas as pernas De ferro Uma pedra Era cortada Sem auxílio de mãos Atingia a estátua Nos pés Ela era feito Pó Levada pelo vento Aquela pedra Que destruiu a estátua Crescia Se tornava a montanha Que enchia toda a terra Daniel vai interpretar O sonho que o rei tem Primeiro ele revela O sonho Que o rei nem lembrava E depois interpreta Ele diz A estátua que você viu A estátua que você viu É composta De quatro metais diferentes E diz A cabeça de ouro É você Ele está falando Com quem? Com o imperador De Babilônia Que foi o primeiro império De proporção mundial Nunca antes Na história da humanidade Alguém governou O mundo De seus dias Babilônia foi O primeiro império mundial Mas ele diz Depois de ti Virá um reino Inferior ao teu Ou seja Mudança de metal Era mudança de reino E o mesmo livro Daniel nos mostra O que você deve ter Estudado na história Quem sucede Babilônia E estabelece O segundo império mundial Foram os Medo-Persas Que por sua vez Foram sucedidos Pela Grécia De Alexandre o Grande Que por sua vez Foram sucedidos Pelo império romano O último império De proporções mundiais Quando a Bíblia diz Que uma pedra é cortada Sem auxílio de mãos Fala de algo Que não tem Interferência humana Mas divina E a pedra É largamente usada Na escritura Como uma das figuras Que aponta para o Messias A pedra que os edificadores Rejeitaram A pedra de esquina A pedra angular E a lista vai longe Essa pedra vem E atinge a estátua Onde? Nos pés Que eram do que? De ferro A profecia estava dizendo Quando o Messias iria Nos dias do quarto império É por isso Quando Jesus surge Uma das primeiras mensagens É O tempo está cumprido E o reino de Deus Chegou Ele está dizendo Eu sou o cumprimento Da pedra esperada Que vem Nos dias do quarto império Agora a profecia dizia Que ele ia bater Na estátua E esmiu-sa aquilo tudo Ou seja Deus está dizendo Eu vou acabar Com essa brincadeira Dos homens governarem a terra Eu vou colocar fim Ao reino dos homens E a pedra Que era Cristo Ela enche Aumenta Se torna uma montanha E enche toda a terra Deus está dizendo Vou estabelecer O meu próprio reino e governo Então quando os discípulos Começam a andar com Jesus Eles não estão esperando A princípio Um reino espiritual Por que você acha Que Tiago e João Diz para eles Senhor Quando te assentares No trono da tua glória Permite que a gente Senta um à direita Outro à esquerda Ele está dizendo Quando o senhor For governar o mundo Deixa a família Com a faca e o queijo na mão Um ministro do planejamento Outro ministro da fazenda Essa era a percepção Que eles tinham Aliás Jesus tem que explicar Para eles O reino de Deus Não vem com a aparência exterior Não adianta dizer Ilo aqui ou Ilo ali O reino de Deus Está dentro de vós Ele começa a falar De um cenário Onde o reino Seria estabelecido No plano espiritual Primeiro Nós vemos Todas essas Profecias e promessas De um reino físico Essas por sua vez Vão se cumprir Na segunda vinda de Cristo Mas não na primeira Então assim Nada disso Pode ser previsto Então quando Jesus chega Tem toda aquela expectativa O diabo faz de tudo Vai tirar Jesus do cenário A Bíblia diz Que o próprio Satanás Entrou em Judas É o único caso na Bíblia Onde você vê Uma possessão Do próprio Satanás O líder de todo O reino das servas Essa ele não terceirizou Acho que ele estava Naquele modo Quer que seja bem feito Faça você mesmo É a única vez Por quê? É uma batalha Sem precedentes Agora O que ele não sabia E não entendia É que esse Messias Antes de estabelecer Um reino físico Estabeleceria um reino espiritual E para isso Tinha que começar Com a morte A sua expiação Porque sem derramamento De sangue Não há remissão De pecados O diabo tentando Impedir o Messias Empurrou Cristo Para a cruz E consumou O sacrifício De Deus Que todos nós Precisávamos Grande opositor Ele garantiu Que em você Fôssemos Redimidos Agora Cristo ressuscita Ele descobre Que não conseguiu Parar o povo Do reino E que toda tentativa O rei do reino E que toda tentativa De parar o povo Do reino Enquanto ele concentrou O ataque Na nação de Israel Ele descobre Que agora O povo do reino É a igreja Então ele vira o canhão Para a igreja Atos 8 Verso 1 Diz que uma grande Perseguição Se levantou Contra a igreja E aquela igreja De milhares E milhares De crentes A Bíblia diz Todos foram dispersos A não ser os apóstolos Você imagina isso E da noite para o dia Aquela igreja De milhares e milhares De pessoas Ficam com 12 líderes Que não tem mais ninguém Porque todo mundo Fugiu para salvar o couro Agora Deus deu uma ordem Que a igreja Não estava cumprindo Atos 1 8 Recebereis poder Ao descer sobre vós O Espírito Santo Sereis minhas testemunhas Onde? Judeia Jerusalém Judeia Samaria Até os confins da terra Deus está falando De uma progressão geográfica Para você entender Aqui A gente poderia dizer Curitiba Região metropolitana Paraná e Brasil Ele está ampliando Só que esse povo Prega o evangelho De Jerusalém O povo da Judeia Vem até eles Mas Samaria Os confins da terra Os anos se passam E nada Só quando a perseguição Vem Porque agora o diabo Está tentando parar a igreja A Bíblia diz Que por onde fugiam Eles começaram A anunciar o evangelho Então agora o evangelho Vai entrar em Samaria Será espalhado Muito além E o diabo Tentando parar a igreja Se tornou o primeiro Agente missionário Da história da igreja Mais uma sataneira Diante dele Olhando para as escrituras Gente Nós precisamos De fato Entender E compreender Essa verdade O diabo Não está fora De controle Os crentes Às vezes Estão dando poder Demais Não podemos Como Paulo diz Ignorar seus ardiz Suas maquinações Não podemos Deixar de vigiar Não podemos Brincar Mas Alguns estão Dando mais força E poder Do que ele de fato tem Martinho Lutero O grande reformador Dizia O diabo É o diabo De Deus Eu gosto do exemplo De que ele é como Um cachorro na coleira Ele só vai até onde O tamanho da corrente Permite Sua esfera De ação Tem limites E quando chegar A hora certa Apocalipse 20 De 1 a 3 O apóstolo João diz Eu vi descer do céu Um anjo Um só E prender a Satanás Por mil anos Um Na hora que Chegar o momento Tirá-lo de circulação Não vai precisar Necessariamente De Miguel E todos os exércitos Celestiais A Bíblia diz Um anjo Será suficiente Para tirá-lo de circulação Só que a Bíblia diz Mas no final dos mil anos Importa que ele seja Solto por um pouco de tempo Por quê? Porque antes de ser lançado No lago de fogo Enxofre Bem feito para ele Ele vai fazer Um último serviço Para Deus Nós precisamos entender Que Deus Na sua grandeza E soberania Consegue Extrair lucro disso E é quando você Entende esse desenho Que talvez Faça sentido Algo que Para mim Foi muito difícil Compreender O que eu quero chamar De Permissões divinas Para ações Satânicas No livro de Jó Nós vemos Um cenário Onde claramente O diabo Toca a vida De Jó Que era um homem De Deus E abençoado E Jó No capítulo 3 No verso 25 Ele diz Aquilo que eu temia Me sobreveio O que eu receava Me aconteceu Eu pegava essa fala De Jó Ele dizia Jó É o responsável Por tudo que lhe aconteceu Porque a partir do medo Ele deu espaço Para Satanás O medo É inquestionavelmente Uma fé ao contrário É a convicção De que algo ruim E vai acontecer Mas eu gostaria de dizer Que foi o diabo É que foi Jó Que deu lugar Ao diabo Porque a única outra opção Não é agradável Para nós O diabo só pode tocar Em alguém com permissão Ou da própria pessoa Ou de Deus Um dia uma pessoa Me aborda e diz Luciano Você honestamente Vai tentar sustentar Essa versão Que foi o medo De Jó Único e exclusivamente Olha o que Deus diz No capítulo 1 Jogando na cara do diabo Viste meu servo Jó Não há ninguém justo Irrepreensível Como ele na terra Deus chamou o cara De irrepreensível E você está tentando Botar defeito nele A verdade é que Quando você elimina A possibilidade de Jó Ter aberto a porta Só tem um Quem foi? Deus E o texto diz isso Quer você gosta Quer não Quando Deus elogia Jó O diabo diz também Você abençoa o cara Abençoa as obras Das suas mãos E o cercaste com uma sebe Sebe significa Um muro de proteção O diabo está dizendo Para Deus Além de abençoar o cara Deixar ele todo feliz E contente O Senhor o protegeu Para que eu não toque O diabo diz Me deixa tocar Para ver se ele continua fiel Então Deus remove Um nível da proteção E diz Você pode ir até aqui Além disso Você não vai Começam as perdas materiais Num segundo instante Deus diz Toca no corpo Mas não tira a vida Gente Eu lia isso Eu ficava apavorado De pensar que foi Deus Porque a vontade Era dizer para Deus Não, não é assim Que o Senhor é Deus O Senhor ganha Para proteger a gente Não para entregar a gente Para o inimigo E a gente tem isso De querer dar sermão Para Deus Daqui a pouco Eu vou contar a história Da crise que eu passei Em relação a isso Só que quando Você olha para o texto E vê a permissão divina Isso dá um baita No conflito Na cabeça da gente Agora se fosse o único texto A gente iria sim Que está obscuro Mas o padrão Vai se repetindo Ao longo das escrituras Se você puder me acompanhar Lucas 22 Versos 31 e 32 Tem uma conversa De Jesus com Pedro Que na linguagem Dos meus amigos carioca É no mínimo Sinistra Os dois estão conversando Jesus fala assim Simão, Simão Lucas 22 Eu vou ler o 31 e o 32 Eis que Satanás Pediu para peneirar vocês Como trigo Eu gosto de ler a Bíblia Me colocando dentro da história Me imaginando a situação E imagino se sou eu o Pedro A gente andando Conversando E é disso Pois é Satanás pediu Para passar peneira No seis E ver o que é que sobra Uma conversa assustadora Mas acho que eu diria Jesus Bom, o senhor não ia permitir Uma coisa dessa, né? Aí na minha cabeça Imagino Jesus em silêncio Só sorrindo Sem falar nada Jesus Nem brinca O senhor não ia permitir Uma coisa dessa Imagino Jesus até olhando Para cima Subindo Sem falar nada E insistindo Jesus, o senhor não ia permitir isso Aí vem a resposta no 32 Eu, porém Orei por você Quando você lê aqui Puxa, ele não vai deixar Mas ele termina a frase Para que a sua fé Não desfaleça Traduzindo Permissão concedida, Pedro A peneira vai comer solta Mas isso não significa Que eu estou abandonando você Eu orei por você Para que durante o processo Da peneira Você não desfaleça E quando você se converter Fortaleça os seus irmãos Traduzindo, ele está dizendo Você vai sair dessa Melhor do que entrou Eu vou tirar lucro Dessa situação Que o diabo Que está tentando Te destruir Vai te aperfeiçoar Por causa das coisas Que você vai passar E eu vou deixar acontecer Apocalipse Capítulo 2 Verso 10 Carta A igreja diz Mirna Que a história confirma Passa por uma Perseguição gigantesca O senhor diz Não tenha medo Das coisas que você vai sofrer Eis que o diabo Está para lançar Alguns de vocês na prisão Para que vocês Sejam postos à prova E passem por uma Tribulação de 10 dias O que é que Deus diz? Repreende no meu nome Usa a autoridade do crente Vai à batalha espiritual Já que é o diabo Ele diz Não Seja fiel até a morte E eu lhe darei a coroa da vida Ele está dizendo Só aguenta o tranco Não lute contra Isso Muitas vezes Nos soa assustador Mas a verdade É que quando Deus Se antecipa E está dizendo O diabo vai fazer E está dizendo Estou avisando antes Para que vocês lembrem Que eu continuo no controle Nada Saiu Do meu controle O senhor diz Apenas Permaneçam Fieis E quando Você começa a olhar Esse cenário Ele só se explica A partir de uma perspectiva Já mostramos Que o diabo Trabalha para Deus Mas no livro de Romanos No capítulo 8 No verso 28 A Bíblia diz Que todas as coisas Repita comigo Todas as coisas Se eu puder Fala para um vizinho Ou dois ao seu lado Fala todas as coisas Todas as coisas A Bíblia diz Todas as coisas Cooperam juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus E são chamados Segundo o seu propósito Se tem alguém Que pode acreditar Na teoria da conspiração É o crente Tudo conspira em teu favor Tudo Deus faz com que Tudo coopere para o bem Dos que o amam E são chamados Segundo o seu propósito Deus tem um propósito Coletivo Mas Deus tem propósitos Personalizados Individuais E Ele faz com que As coisas Possam trabalhar Pelo propósito Quando a gente Enxerga Esse outro cenário A gente pode ter Exemplos bíblicos Muito claros Um deles É José Vendido pelos seus irmãos Como escravo Vai parar no Egito Mas José tem um propósito De Deus na sua vida Ele começa Logo cedo Na adolescência Ter sonhos Ele vê a sua família Se curvando diante dele Ele entende que Deus O vai levantar Numa posição de autoridade De governo Os irmãos ficam doidos Com os sonhos E resolvem se livrar dele O que fizeram com ele? Despacharam ele Sem saber bom dia Ele vai parar lá no Egito Inicialmente como escravo Mas você sabe A reviravolta Onde é que houve O cumprimento De todo o plano E o propósito de Deus? Lá no Egito Quem que botou ele Na cara do gol? Os irmãos Que tentaram Fazer o mal Contra ele Mas eu e você Não podemos negar A ação de Deus Por trás disso Em Gênesis 45 Quando José Reencontra os seus irmãos Se revela a ele no Egito Eu vou ler do verso 5 Ao 8 Ele diz Agora pois não fiquem tristes Nem irritados Contra vocês mesmos Por terem me vendido Para cá Porque foi para a preservação Da vida Que Deus me enviou Adiante de vocês Quem que José Diz que enviou? Deus Versículo 6 Porque já houve Dois anos de fome Na terra E ainda restam Cinco anos Em que não haverá Lavoura Nem colheita 7 Deus me enviou Adiante de vocês Para que fosse Conservado para vocês Um remanescente Na terra E para que a vida De vocês fosse salva Por meio de um Grande livramento Assim Verso 8 Não foram vocês Que me enviaram para cá E sim Deus Que fez de mim Como que um pai de faraó Senhor de toda a sua casa E como governador Em toda a terra do Egito Traduzindo José está dizendo O meu destino Nunca esteve Nas mãos de vocês O Deus Que tinha um propósito Para a minha vida Soube fazer uso disso Quando você só lê Ele dizendo Deus enviou Deus enviou Por três vezes Em quatro versículos Ele diz Deus enviou Pode parecer Lendo esse verso Sozinho Que não foi nem escolha Dos seus irmãos Que Deus fez Com que aquilo acontecesse Mas o mesmo José Numa conversa Com os meus irmãos Vai deixar claro Que as coisas Não podem ser lidas Só nessa perspectiva Quando Jesus Lá na tentação Diz Também está escrito Ele nos mostra Que o equilíbrio De interpretação Se encontra Pelo todo da Bíblia Então olha Uma outra declaração Sobre o mesmo texto Gênesis 50, 20 Vocês na verdade Planejaram o mal contra mim Porém Deus o tornou em bem Para fazer Como estão vendo agora Que se conserve A vida de muita gente Na primeira conversa Quando José se revela Ele vê que seus irmãos Vão ficar apavorados Com tudo que aconteceu E ele é um instrumento De consolo Agora um tempo depois As coisas estão até melhores Ele olha na cara deles E diz Foi maldade de vocês Deus não é o causador Mas Deus Tornou Transformou Em bem Então Nós precisamos Separar as coisas Essa soberania De Deus Não faz necessariamente Dele o causador De todas as coisas Mas ainda que ele tenha Nos dado direito de escolha Responsabilidade de escolha Ele não é pego De surpresa Na sua presença Por nada Que nós vamos escolher Ele segue Tendo a capacidade De gerenciar Todas as coisas E faz com que tudo Coopere Para o bem Daqueles que amam a Deus E são chamados Segundo o seu propósito Mas o que nós precisamos Entender Quando falamos Do tudo Coopera Para o bem Primeiro Tudo que José passou Era parte De um processo Necessário Acredito que Como o filho Mimado que era Ele não teria A menor condição De ser tão útil Para o reino de Deus E ele precisava Levar um pouco De ralo Segundo Você percebe Que mesmo sendo Fiel a Deus Ele ainda tem Sinais de imaturidade No aspecto emocional Quando ele interpreta O sonho Para o copeiro Que está preso Com ele E sabe que em três dias O copeiro será livre Tem acesso ao faraó Que é o líder Da maior potência Mundial dos seus dias E diz Quando você sair daqui Lembra de eu Lembra de mim Diante de faraó O cara que te ajudou Que te deu uma palavra De consolo Não esquece de mim A única coisa Que eu te peço A Bíblia diz Três dias depois O copeiro exaltado Restarado no seu lugar E não lembrou de José Amnésia Não Porque dois anos depois Ele lembra Não era Amnésia Era o dedo de Deus Se o copeiro Lembra de José Intercede o faraó E diz O menino é inocente É gente boa Todo mundo sabe Vai levantar a ficha dele E o tira de lá O que é que José seria? Ajudante de cozinha Sairia da prisão Não entraria no lugar Do propósito Não passaria pelos processos Quando ele está falando Dos irmãos Eu fui vendido injustamente Você ainda percebe Que tem dor Quando ele encontra os irmãos Ele está consolando os irmãos E se ele não passa Pelo tratamento de Deus Na hora de posição E autoridade Ele ia pisar em todo mundo Ele ia viver a versão Do gospel vingativo Estilo Quem me viu Passar na prova E não me ajudou Então eu e você Fala para aquela turma Que está em volta Eu brinco e ganho Para concordar com o rei Ele diz Nós não lançamos Três homens Amarrados No fogo Melhor do que entrou E quando você se converter Eu vou tirar Bom uso disso Então Deus tem Esse nível pessoal Tem Mas Ele também está lidando Com Satanás Que ao não entender Acaba Trabalhando E cooperando Com aquilo que Deus faz Mas no meio disso tudo Ao que eu e você Precisamos entender Sobre essa dinâmica O que o diabo quer Quando nos ataca Eu lembro que no início Do meu ministério Eu pegava João 10, 10 O ladrão vem para roubar Matar e destruir Eu dizia O diabo quer roubar Sua saúde O diabo quer roubar Sua família O diabo quer roubar O seu dinheiro Hoje eu digo Não é isso que ele quer roubar É evidente Que o que ele quer roubar É a sua fé O seu relacionamento Com Deus Mas como é que ele chega lá? Jesus diz As minhas ovelhas Ninguém pode arrebatar Das minhas mãos Pensa no lugar seguro Ao colo de Jesus Não tem diabo Não tem demônio Que possa te arrancar de lá Esse é um bom momento Para você dizer amém Glória a Deus Alguma coisa do gênero Como Paulo diz Em Romanos 8, 38, 39 Porque estou bem certo De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem altura Nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Está em Cristo Jesus Ele diz Ninguém vai arrancar você Da minha mão Então não tem diabo Para te tirar de lá Mas o diabo sabe Que você não é um prisioneiro Um refém do amor de Deus E ele sabe Que a hora que você quiser Você desce do colo Agora nenhum de nós É besta De largar esse lugar bom Simplesmente Para se expor Então qual é o jogo do diabo? Trabalhar fomentando O engano E nos colocar contra Deus Para que aborrecidos com ele A gente se afaste E quando a gente se afasta Esse é o momento Que ele consegue Que ele consegue nos tocar Então Quando alguém Não tem o conhecimento Correto de Deus Na hora da dor Das circunstâncias Ele pode se voltar Contra Deus Você lembra da mulher de Jó? Amaldiçoa o seu Deus E morre? Agora Quem tem o entendimento Correto de Deus Como Jó Não vai agir Da forma como ele agiu Ainda vai falar O que ele falou E eu brinco Que o que ele falou Muito marido Já quis falar Passou E vice-versa Você fala como uma louca Ele vai usar frases como Ainda que ele me mate Eu louvarei Mas Jó acha que Deus Quer matar? Não A ideia é muito mais Pode parecer que ele está matando Mas ele também vai dizer Eu sei que o meu Redentor vive E que ele há de se levantar Sobre a terra Agora Quando você está no modo Mulher de Jó E se indispõe E se afasta de Deus Você se torna Uma presa fácil Uma presa Vulnerável Agora Quando eu e você Aprendemos a confiar em Deus O jogo é outro Então assim Quando você olha Ao longo da história E percebe o sangue dos mártires Tantos morreram pela fé Você fica pensando Mas o martírio Só fortalece uma causa Qualquer que seja E com o Evangelho Não foi diferente Por que que o diabo Se levantou contra os crentes? A ideia nunca foi matá-los O livro de Hebreus Fala A respeito daqueles Que ele escravizou Por medo da morte O que ele queria Que diante da ameaça Alguns amando mais A própria vida Recuasse e desistisse de Deus Mas quando eu e você Vamos até o fim Até as últimas consequências O diabo não ganhou Ele perdeu É por isso que Apocalipse diz Eles o venceram Pelo sangue do cordeiro Pela palavra do seu testemunho E porque não amaram Suas idas Até a morte Quando existe nada Que nós amamos Mais do que o Senhor Nem mesmo a própria vida E você Não seremos presa De nenhuma dessas Manobras emocionais De Satanás Porque a intenção dele É nos colocar Contra Deus Eu me lembro Hoje é dia 25 de agosto Dia 23 de agosto 31 anos atrás De 1993 Eu tive um acidente de carro Que me trouxe Uma crise assim De fé Sem precedentes Eu não só Perdi o carro Que eu tinha acabado De trocar E pensei Quando chegar em Curitiba Eu faço seguro Era uma viagem De Campinas Onde eu morava Para Curitiba Estava de mudança Eu não só perdi o carro Toda a minha mudança Está dentro do carro Perdemos tudo O que não estragou No acidente Foi roubado Enquanto o carro Estava lá Na estrada E a gente era atendido Eu me descubro No hospital Com a roupa do corpo Rasgada e ensanguentada E outras coisas Acontecendo na minha vida Onde tudo parecia Estar desmoronando Guardadas as devidas proporções Eu só conseguia Me lembrar de Jó E aí o questionamento Começa Eu não tinha dúvidas De que Deus interferiu E guardou minha vida Naquele acidente Porque os enfermeiros Médicos Não crentes Ficavam falando isso O tempo todo Teu santo é forte Alguém lá em cima Vela por você E eles ficavam me dando detalhes Eu lembro de um dos enfermeiros Dizendo Meu amigo Nós tivemos que reconstituir Mais de metade Da sua pálpebra Ele diz Não tem ângulo De nada pontudo Que rasgue isso Que não tocaria No globo ocular Sua visão Está protegida Seu olho está intacto É um milagre O próprio médico Me mostrou A tomografia Ele diz Olha isso aqui E ele falou Pela tomografia Nós medimos A intensidade das pancadas O carro caiu Numa ribanceira Mas eu de cinto Não fui projetado Para frente Nem para fora do carro Mas o movimento Da lateral Enquanto o carro pulava Eu desci batendo A cabeça na coluna Do carro E ele falou Olha isso aqui Dificuldade para distinguir Massa branca e cinzenta Lesão nas partes Molha Ele falou Só que a bíblia Virou quase um liquidificador Ele brincou Ele falou Agora Isso mostra a intensidade Da pancada Ele falou Agora o lugar Que é onde está machucado É justamente a fonte Ele falou Esse tipo de pancada Com a fragilidade Desse lugar Não combina Eles não me deixavam dormir Por dois dias Com medo de eu entrar em coma Mas eles diziam Alguém guardou você Enquanto todo mundo Está falando de milagre Eu dentro de mim Estou dizendo Milagre por milagre Já que o senhor fazia um Porque não arrumou o carro Na estrada Deixou cair lá embaixo Para dizer Te guardei Para você não morrer Não era só arrumar o carrinho Lá em cima E não precisava perder carro Ser roubado Passar por todo esse sofrimento Ou será que só eu Já tentei ensinar a Deus Como ser Deus O questionamento O pior não era só o questionamento De por que o senhor Deixou eu chegar lá Para me guardar Eu dizia Deus Certeza que esse acidente É coisa do satanás Mas eu dizia para Deus Nós dois sabemos Que o diabo só toca Com permissão Ou nossa ou sua Efésios 4.27 Diz Não deis lugar ao diabo Isso não significa Que você acorda Amanhã Tomar de insanidade Preencha um documento Venha por meio desse Autorizar o miserável Do satanás Fazer o devasto da minha vida Mas quando você peca Quebra princípios Você está se expondo Está ficando vulnerável Eu dizer para Deus Ele só toca De duas formas Ou a permissão É nossa Ou é sua Eu dizer para Deus Nós dois sabemos Que não fui eu Que dei a permissão Eu dizer para Deus Eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial Apelo em última instância O senhor sabe que não fui eu Então minha pergunta para Deus É por que o senhor faria isso O senhor é Deus Cadê o seu amor Seu cuidado Estou te servindo Estou dando minha vida Para pregar o evangelho Para viver para o senhor Renunciei tudo E assim que o senhor recompensa A pior parte Silêncio Pensa em algo difícil Para mim é o silêncio Novembro agora Que ela e eu Vamos completar 29 anos de casar Desde que eu casei Eu falo para ela Se você me ama Discute comigo Então às vezes eu dizia Amor, eu acho melhor fazer isso Está bom Eu dizia Está bom nada Defendo seu ponto de vista Vamos Ventilar esse negócio Até ter certeza Não é o jeito que eu quero Nós temos que esgotar tudo O silêncio para mim é terrível E eu dizia para Deus Fala alguma coisa Nada Silêncio Durante um ano E três meses Silêncio Ameacei fazer greve Parar o ministério Fiz um monte de coisa O silêncio continuava Até o dia Em que eu fui Ordenado ao ministério pastoral Novembro de 94 Uma das coisas Que esse acidente fez Foi que ele me fez sair Da agenda de um ministro itinerante E aceitar o convite Para pastorear Uma igreja recém formada E que tinha ficado sem pastor Lá em Guarapuavo Depois de quase um ano À frente da igreja Sendo observado Provado Experimentado Os pastores Com quem andávamos juntos Foram Nos estabelecer Momento de imposição de mãos De reconhecimento ministerial Como temos Quem eram os três? Pastor Tomás Que está aqui conosco hoje Pastor Francisco Que serviu nessa casa Há muitos anos Já está com o senhor Pastor Miguel Piper Também muito conhecido Nessa casa Que já está com o senhor Os três Impuseram as mãos Começaram a dar palavras proféticas Foi um negócio para mim Muito marcante Mas o Francisco Deu uma palavra Que virou minha vida ao avesso Ele falou coisas assim Nem do coração Como diz o bom pentecostal O oculto e o escondido Mas puxou coisas assim Que eu não tinha falado para ninguém Eu fiquei muito impressionado E depois fui perguntar para o Francisco Falei Cara, que palavra profética foi aquela? Ele falou Eu não estava profetizando Aquele jeito dele Aí eu falei Como não estava profetizando Se aquilo não é Deus falando É o que? Ele falou Não disse que não era Deus falando Ele falou Eu falei Que não era profecia Eu falei O que aconteceu? Fala logo Ele falou A hora que eu botei as mãos sobre você Para orar com você Eu tive uma visão De um anjo de Deus Falei Um anjo? Você viu uma coisa esfumaciada? Ele falou Vi como você está me vendo Ouvi ele como você está me ouvindo Como em qualquer relato bíblico Foi ele que me contou aquilo tudo E basicamente Quando o anjo apareceu Se apresentou de maneira formal para ele Ele disse Fui enviado da parte do Deus Altíssimo Todo poderoso Porque disse Francisco Você tem uma preocupação muito grande Com esses ministérios Era eu E outros dois Estávamos sendo estabelecidos Hoje eu entendo a preocupação do Francisco Eu brinco Que hoje nem eu Ordenaria o eu mesmo Daquela época Ao ministério 20 anos de idade Solteiro Imaturo Imagino que ele devia estar Com o coração na mão Na boca Mas o anjo fala assim O Senhor te faz saber Que eles estão nas mãos dele Ele está cuidando deles Eles estão no lugar certo Na hora certa Fazendo a coisa certa E se tranquilizou ele Quando ele tranquilizou O anjo aponta o dedo para mim E diz Quanto porém é este E o caldo entornou para o meu lado Aí era só comigo Ele diz assim Ele é rebelde Ele não aceita o tratamento de Deus Na vida dele Mas pensa na frase que doeu O anjo aparece para Daniel Chama de homem muito amado Para Gideon Homem valente Eu falei Para mim sou um rebelde Me rebelei Para provar que não era rebelde Mas não adiantou Só provou o ponto Ele disse assim Diga para ele Ele tem dito nas orações dele Que o acidente do ano passado O acidente de carro Foi uma tentativa de Satanás Contra a vida dele Diga para ele que ele está certo A respeito disso Mas diga porém Por que Deus o permitiu 31 anos se passaram E ainda tenho vergonha De falar disso O anjo diz O diabo queria pará-lo Porque o via como uma ameaça Mas Deus precisava pará-lo Para não perdê-lo O ministério dele Estava crescendo mais rápido Eu falei um pouco disso Quando preguei sobre maturidade Há pouco tempo aqui O ministério dele Estava crescendo mais rápido Do que a capacidade dele De se deixar ser tratado E trabalhado por Deus Era só questão de tempo Ele iria sucumbir Debaixo do sucesso Do próprio ministério Ele não tinha estrutura Para o lugar Onde estava entrando E eu passei Um ano e três meses Acusando Deus De falta de amor De injustiça De ter virado as costas De não estar se preocupando Quando ele estava fazendo Justamente O contrário O anjo diz Nos próximos anos Deus vai tratar Profundamente com ele Nessa cidade E mesmo que ele volte E depois Viajar lentamente Ainda vai levar Um bom tempo Antes que ele seja liberado Para voltar a correr O Brasil E as nações O que precisa Do trato de Deus Essa brincadeira Levou 25 anos Foi somente Em dezembro de 2018 Quando a gente Entendeu claramente Finalizar o processo De transição Com o marciano Que Deus está dizendo Agora estou te colocando Lá onde nós começamos Mas sabe Foi o zelo O cuidado O amor de Deus Mas depois de ter Contado essa história O senhor me disse Eu te revelei Um momento específico O que aconteceu Isso não significa Que nas outras circunstâncias Da sua vida Eu vou te dar satisfação Ou te explicar nada O senhor disse Eu te dei entendimento disso Porque eu quero que você Pregue Ensine sobre isso Chame o meu povo A confiar em mim mesmo Quando eles não entendem As circunstâncias Mas ele disse Nem você Vai seguir tendo explicações Para tudo que você vai ter Que lidar ou enfrentar Agora algo que eu tenho Aprendido ao longo dos anos Eu posso dizer de boca cheia É uma declaração Também de Lutero Não sei por quais caminhos Deus me conduz Mas conheço bem Meu guia E você não precisa Conhecer o caminho A gente só precisa Conhecer e confiar no guia Estar familiarizado E descansando nele Quem está entendendo Diga amém Eu queria que você Ficasse em pé Para parecer que está acabando Quando eu era garoto Se falava muito No meio cristão De um poema Que nós apelidamos De pegadas na areia O título original Era Hoje eu tive um sonho Para a nova geração Que não conhece o que é Para a antiga Eu acho que é bom lembrar Para a nova geração Que não sabe do que se trata Deixa eu resumir Essa pessoa Ainda há muito questionamento De quem é De fato A autoria Mas acreditam Que é uma missionária Uma canadense Chamada Margaret Powers Ela disse Sonhava que caminhava Pela areia da praia Mas embora ela se visse sozinha Quando ela olhava Ela percebia Dois pares de pegada Ela entendia Que o par de pegadas Do ser invisível Era de Deus Ao seu lado Mas há um momento De questionamento Porque Ela disse Quando olhar para trás Nos momentos mais difíceis Da sua vida Ela só via um par de pegadas E ela questionava Deus Onde o Senhor estava? Na hora que eu mais Prestei do Senhor Por que o seu par de pegadas Sumiu? Por que é que o Senhor Não estava lá? E a resposta de Deus No poema Era a seguinte Filha O par de pegadas Sumiu Não foi o meu Foi o seu Nesses momentos Eu estava te carregando No colo Esse poema Ganhou uma outra configuração Outro significado Para mim Depois de entender Essas coisas Eu queria que chegar Ao dia Onde Deus Ai Nos permitir Ter acesso A explicação A muita coisa Que nós não temos E eu espero Que você não precise Chegar aquele dia Para com a vergonha Do tamanho da minha Parar de Acusar Deus No coração De não estar te amando Ou cuidando de você Nós podemos Entrar no lugar De confiança Deus Decidiu agir Dessa forma E Ele fez questão De avisar Assim como não sabes O caminho do vento Nem como se formam Os ossos No vento A mulher grávida Assim também não sabes As obras de Deus Que faz todas as coisas Deus está dizendo Você não está vendo Não é porque eu não estou agindo É porque o meu agir É invisível aos seus olhos Às vezes Ele pode falar O que está fazendo Ou o que vai fazer Nós ainda temos dificuldade Para entender o como E o quando E nós vamos ter que andar Nesse lugar de confiança Mas hoje eu não vim Só provocar a sua fé É lógico Nós precisamos confiar em Deus Entender a soberania E a grandeza de Deus Eu gosto de tocar nesse assunto Para atributear um pouco Em cima do diabo também Mas Deus quer nos chamar Um lugar de resposta Essas circunstâncias Que nós entendemos Elas são bem usadas E gerenciadas por Ele De uma forma maior Do que nós imaginamos A igreja fala pouco Dos processos Dos tratamentos de Deus E nós precisamos entender O quanto essas coisas São necessárias Isso não significa Que deixou de amar Não significa Que Ele deixou de cuidar E eu creio que nessa manhã Ele não quer só fortalecer A sua fé Algo que eu sempre percebo Quando Deus me dirige A tocar nesse tipo de assunto Em primeiro lugar Eu sempre vejo Uma unção diferente Que envolve O ambiente E as pessoas Mas eu fico me lembrando De 2 Coríntios 1,4 Quando Paulo diz Com a mesma consolação Com que nós somos consolados Nós consolamos os outros E de alguma forma Parece que aquilo Que Deus fez transbordo É como se Deus Em momentos como esse Também ligasse Um lugar de percepção E de sentimento em mim E as vezes é difícil Para mim gerenciar isso Enquanto eu falo Porque é como se um radar No meu espírito Fosse ligado E eu consigo perceber A dor De muita gente Gente em questionamento Gente que o diabo Está tentando explorar Que questione o amor De Deus E saia do colo De Deus Eu quero lhe implorar Não deixe esse lugar Permaneça Nesse colo Nesse lugar seguro Entendendo Ou não entendendo Porque o que o diabo quer É que você duvide de Deus É que você se volte Contra Ele É que você se entristeça Contra Ele Mas o que Deus espera É que você confie O caráter dele Está acima de qualquer suspeito Ele é fiel Jamais será infiel Ele é justo Jamais será injusto Ele segue sendo o mesmo E nós podemos E devemos Entrar nesse lugar De descanso A Bíblia diz Nós os que cremos Entramos no descanso Existe algo pesado Dolorido Dentro de muitos E nós precisamos ir Quando nós cedemos A esse lugar de descanso E eu creio que nessa manhã Deus quer trazer Esse toque Ele quer que você entenda Que a única razão De Ele estar permitindo Esse fogo É para queimar as amarras Que te prende Não é para destruir você É para poder dizer Quando você sair dessa Melhor do que entrou Porque eu não te abandonei Estou intercedendo por você Gente eu amo Quando eu descubro Que tem gente Orando por mim Eu ouço isso o tempo todo Naquela ocasião do acidente Lá não tínhamos internet Essas informações Eu recebi tanto telefonema Passou a acontecer algo Na tarde Do dia tal Eu perguntava por que As pessoas diziam Deus me fez parar tudo Para orar por você A sua vida Era a tarde do acidente Eu me lembro de uma ocasião Que eu estava no Mato Grosso Acho que no Mato Grosso do Sul Entro num voo As três da manhã Algumas dessas aviações Não tenho mais hoje Varig Ou Vaspe Alguma dessas Eu entro no voo E eu começo a ter uma inquietação Que eu nunca tive É uma impressão dentro de mim Aquela aeronave vai ter um problema sério Porque eu falo Deus Eu sempre estou Descansado no Senhor E no Seu propósito Mas se isso é um alerta Não adianta apenas Eu levantar e sair Porque se é um alerta É o resto do povo E eu começo a hora a interceder Se vai haver algum problema Não deixe essa aeronave Sair do chão E ela não saiu Pediram para a gente descer Necidade de uma manutenção imediata E das três da manhã Nós saímos só às nove e meia Por que eu estou dizendo isso? Quando finalmente voltei para casa A filha do Ney Pastor que está a frente de Irati Na época nós estávamos baseados lá ainda Antes de vir para cá Ela tinha acordado Às três da manhã Foi chacoalhar o pai na cama Eu disse Pai Levanta Deus está dizendo Que nós temos que orar Pelo pastor Luciano Agora Você vai me dizer Que é coincidência? Eu fico feliz Quando eu ouço Que tem gente intercedendo Mas você sabe Quem é o nosso melhor Infalível intercessor O livro de Hebreus diz Que Cristo vive Para interceder por nós E disse para Pedro Eu roguei por você Nesse exato momento Agora Enquanto falamos Está diante do trono Clamando para que você Não desanime Para que você Não sucumba a pressão Para que você Seja fortalecido Para que você continue Eu gostaria Eu gostaria que você Colocasse sua vida Diante de Deus Dizendo Senhor Eu não quero sair daqui Só com informação Eu não quero sair daqui Só motivado emocionalmente Eu clamo uma descarga Sobrenatural Na minha fé A compreensão Que vem pela palavra Eu clamo teu toque De consolo Fala com Deus Do seu jeito Da sua maneira Eu vou orar por você Mas mais importante Do que eu ouvir Minha oração É que você faça a sua Você que nos acompanha Pela transmissão Ou mesmo posteriormente Por meio dessa palavra Gravada Nesse momento Aonde você estiver Eu creio que Deus Fará algo por você E pelo seu coração também Pai, eu abençoo Meus irmãos e irmãs Eu oro que aquilo Que o Senhor começou Nesse momento Pela ministração Da palavra Não se limite somente Ao tempo dessa reunião Que o Senhor Continue a trabalhar em nós Não apenas Uma compreensão Progressiva Uma aplicação prática E personalizada Mas Pai Nós oramos Por esse fortalecimento Da fé Por esse consolo Sobrenatural E nós oramos Que de fato Satanás Não consiga Prevalecer em seus ataques Quanto a nenhum Dos meus irmãos e irmãs Que tudo o que ele tem Intentado Se torne mais uma vez Uma sataneira Que exalte E glorifique o Senhor Que nos leve A viver a plenitude Do seu propósito Nós oramos Por fortalecimento Da fé Em nome de Jesus E pra glória De Deus Se você crê Concorda Diga amém Amém Se você recebe Essa palavra Diga eu recebo Em nome de Jesus Diga amém